Oi meu povo! Mais uma vez por aqui gravando vídeo para o nosso canal, no vídeo de hoje, mais uma vez, eu vou mostrar a vocês. O vídeo passado foi os valores das suculentas, né? E cactos. Agora eu vou mostrar os valores que eu vendo, algumas folhagens e me acompanhe. Fique comigo até o final e vamos ver estes valores. Será que é caro? Será que é mais barato do que na cidade de vocês? Varia de região para a região, né? A gente não tem muito acesso, tipo, vem caminhão de fora para poder vender para a gente aqui. E algumas cidades têm viveiros próprios, enormes, né? Portanto, varia muito de preço. Vamos lá! Não se esqueça aí também, ó, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte aqui desse cantinho, segunda, quarta e sexta. Temos vídeo novo por aqui e vamos deixar de enrolação e eu vou mostrar, vou começar pela samambaia. Vamos lá! Vou começar aqui, ó, por esta linda samambaia, bem cuidada. Olha o tom de verde, olha por baixo, ó. Eu não deixo elas ficarem feias, sujas, ó. O valor dela custa aqui R$ 50,00. R$ 50,00. Linda, né? Tem várias, várias mesmo eu tenho. Virando para cá, vou pegar aqui o que eu tenho por aqui, né? Esta jiboia também, lindíssima, muito bem. Cuidada, custa R$ 45,00. Olha o tamanzão aqui, ó. Enorme. Vamos lá. E agora eu vou lá nas minhas costelas de Adão, vou falar os valores lá. Olha aí, minha gente, essa costela de Adão aqui, ó. Enorme. Eu vendo por R$ 80,00, ó. Olha a quantidade. Eu tenho bastante para ali. Lembrando que a maior parte dessas plantas, quem faz mudas sou eu mesmo. Ó, isso aqui já vou fazer a mudinha, tá vendo aqui, ó? Aí já vai para um jarrinho. É por isso que eu sempre estou falando em termos da gente fazer nossas mudinhas, porque aí a gente ganha um dinheiro a mais, né? A gente mesmo fazendo. Agora, vou deixar essa lindeza aqui e vou mostrar para vocês os antorizinhos que eu tenho aqui. Olha aqui também. Eu faço. Eu sempre estou em busca de dividir, fazer mudinhas. Esses aqui, ó, a maior parte eram uns bebezinhos. Mas aí, o que que eu fiz? Coloquei no jarrinho maior, já vendi bastante, já multipliquei quase todos, ó. Eu vendo esses aqui pequenininhos de R$ 35,00. Tem vários. Esses aqui, maior, eu vendo de R$ 45,00, que é a mesma coisa, R$ 45,00 também. Eu estava mostrando esses aqui. O telefone acho que travou, não sei, não gravou. Mas esses aqui são de R$ 50,00. Aqui também é R$ 50,00. Esse daqui também R$ 50,00. Essas aglonemas. É a mesma coisa do Comigo Ninguém Pode. Eu acho, né? Tudo isso aqui é mudinha, ó. Aqui eu gravei junto com vocês e fiz essas mudinhas vindo de R$ 15,00. E essa daqui é de R$ 25,00. Aí tem as palmeirinhas aqui, ó. Coisa mais linda. Essa daqui é de R$ 35,00, é pequenininha. Levar pra ali. R$ 80,00, grande, ó. R$ 80,00 também grande. Peperoni aqui, ó. Lindíssima. R$ 60,00. Essa mudinha de samambaia é uma mudinha aqui, ó. Eu vendo elas de R$ 30,00. Outra peperoni aqui enorme. Melancia. Melancia não, tô ficando louca. Outro tipo de peperoni, né? Também R$ 60,00. Neste meio aqui tem bastante. Palmeirinha também. Entre R$ 60,00 e R$ 80,00. Os valores, né? Porque tá tudo misturado aqui. Aqui o Lírio da Paz. Esse aqui eu vendo de R$ 100,00, ó. É enorme. Esse outro aqui é do Lírio da Paz Grande. Esse aqui é R$ 80,00. Aí tem essas mudinhas aqui de samambaia, ó. Aquela lá é bem maior que essa daqui. Essa aqui é mudinha mesmo. Eu vendo de R$ 15,00. R$ 50,00 aqui é enorme. Como é que é, meu Deus? Meu Deus, nesse instante eu falei o nome e eu esqueci. Esse aqui é do Grande, ó. Lírio da Paz do Grande. R$ 50,00. Só que tá num jarrinho pequeno. Virando pra cá, tem a pata de elefante. Que também tá enorme. Eu vendo por R$ 90,00. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui os... Alguns... Como é que é o nome? Meu Deus do céu. Crótons. Os valores. Lindíssima Croton aqui, ó. Esse aqui é R$ 60,00. Esse aqui eu vendo de R$ 35,00. Esse outro aqui é o mesmo valor daquele lá. R$ 60,00. Esse aqui também, R$ 60,00, ó. R$ 60,00. Enorme. Não são pequenininhos. Agora, deixa eu ver o que eu vou mostrar pra vocês. Umas mudinhas que eu fiz de... Toda vez eu me confundo o nome. Meu Deus do céu. Deixa eu lá mostrar pra vocês aqui. Minha gente, eu tive que trazer aqui pra... Dentro de casa. Porque não deu pra gravar lá fora, não. O telefone tá travando todo momento. Eu tive que colocar na tomada pra poder conseguir gravar. Dessas aqui lá fora tem, eu acho que umas seis. Eles são tudo de um padrão só. Eu vendo elas tudo de R$ 35,00. Alguém que me acompanha aí deve lembrar que eu fiz várias mudinhas de Lírio da Paz. E tá aqui, ó. Consigo vender de boa. O bom... Eu sempre falo, quem tá começando aí... Tem que multiplicar. A gente mesmo tem que tentar. Olha que gracinha, ó. Multiplicar nossas plantinhas pra gente ganhar um dinheirinho melhor, né? Porque aí, ó. Tava num jarro só um montão. Aí se você vende ali aquele jarro por R$ 80,00, R$ 90,00. Tu perdeu a oportunidade de fazer várias mudinhas. Vender mais em conta e ganhar um dinheirinho a mais. O meu intuito aqui é sempre falar que a gente tem que... Falar não. Incentivar as pessoas a fazerem as mudinhas. Se vocês viram a quantidade de mudinha. De peperoni que eu fiz. Galinho, gente. Eu vou mostrar ali. Já consigo vender de R$ 20,00, R$ 25,00. E é rapidinho. Eu vou mostrar lá pra vocês. Eu vou pegar porque não tá dando pra gravar lá fora de jeito nenhum. Vou pegar lá e vou trazer aqui. Tá aqui, ó. Muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro pra dar R$ 60,00. Mas tem R$ 30,00. R$ 25,00 pra dar numa dessa daqui, ó. Ó a quantidade. Eu mesma que fiz, gente. É rapidinho. Só basta colocar na coinha. E cuidando. E regando. Que você vai ter uma bela peperoni igual aquela cheiona. Eu tenho várias. Eu só peguei essas duas aqui porque... É pra gente gravar rápido, né? Eu vou passar o dia todinho aqui, ó. Olha que gracinha, ó. Essas aqui eu consigo vender elas aqui, ó. As duas. Cada uma por R$ 25,00. Mas tem mais cheinha. Que dá pra gente vender por R$ 30,00. E aí vai a gente que vai colocando o nosso preço. Porque a gente sabe o quanto é difícil cuidar disso aqui, né? Só colocar no jarrinho. Tem adubo. Tem o jarrinho. Tem tanta coisa. Tem os cuidados. A gente tem que levantar cedo pra estar cuidando disso aqui. Que é igual criança. A gente não pode deixar a qualquer jeito, não. Olha aí, ó. Que gracinha, ó. Eu mesma que fiz, ó. Quando eu vendo uma grande, eu já tomo as providências de fazer... Medusa tá ali. Meu Deus do céu. Medusa! Ei, Medusa! Tá ali limpando os pés. Aí é assim, gente. Eu fico sempre em busca. E sempre em busca de aumentar. Vendeu, já corro logo e coloco tudo no lugar. Que é pra não ficar... Como é que se diz? Quando chegar uma pessoa, a gente sempre ter... O mais caro e o mais barato pra oferecer. Se ele quer um jarrão cheião, vai ter. Se quer um jarrinho menos folhagem, vai ter também. Maior preço, menor preço. E aí, a gente já vai vivendo dessa forma, né? Eu acho que foi só isso, gente. Que eu vou... Que eu tenho a mostrar de preço pra vocês. Porque senão eu vou passar a vida... Eu tenho bastante planta. Eu vou passar aqui uma hora aqui. Só mostrando valores de planta, né? E quem é que vai aguentar assistir. Espero que vocês tenham gostado de saber os nossos precinhos aqui. São bem bonzinhos os meus. Não são caros. Porque isso aqui requer cuidados. A gente gasta. Não é só plantar lá e deixar. Quem planta aí sabe. Os cuidados que a gente deve ter com as plantinhas. O carregador... O cabo do carregador aqui passou bem na frente. Desculpe aí, meu povo. Mas tá aqui. Isso foi o meu trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. De ver um pouquinho dos meus preços aqui. E até o próximo. Assim o Senhor permitir. Excelente. Tchau. Tchau. Tchau.